Vocês trabalham com sapato? É, aqui é o nosso sapato. Peraí, vocês não são aquele casal que ficam enrolando pra usar Wi-Fi? Éramos, então usamos mais. Todos os nossos aparelhos conectados na mesma internet. É o meu smartphone, do meu marido e dos meus filhos no único plano. Pronto, terminei de carregar a bateria, amor. Obrigada, querido. Era isso mesmo. Mão, querido, a internet de toda a família no único plano. Desconectado! Lucas, tá acima deles, hein, cara? Pode confiar? Aqui é Brasil. Um pacote universal. Um pacote exclusivo para deixar seu Volkswagen ainda mais completo. Com rosa de galéia de farol de serviços de sensores. Estacionamento, corrente funcional e rádio Google Drive. Olha só. Um pacote universal. A partir de R$ 34 mil, R$ 0,00, taxa zero. Com o contrato em parcelas de apenas R$ 159 mil. Caramba! É sério? Pode confiar? Aqui é Volkswagen. Aqui é Volkswagen. Aqui é Volkswagen. Aqui tem amor, tem paz, tem otimismo. Aqui tem felicidade. Aqui nessa, toda Coca-Cola tem respeito por você e por sua família. Acesse, saiba mais. Tem coisas que nem todo mundo consegue fazer. Mas com o Itaucard, você tá vendo o Itaú? É um mês? Tá. Todo mundo. Cada um aproveita como quer. E todo mundo aproveita mais a vida. Peça aí, Itaucard 2.0. O cartão feito pra quem tem contra o Itaú. Feito pra quem não tem. Feito pra você. Feito pra quem tem contra o Itaú. Feito pra quem tem contra o Itaú. Por que todo protetor solar precisa deixar a pele grudenta? Nem todo. Acabei de descobrir dentro de... Sua fórmula ultra leve deixa a pele grudenta... ...vergida, hidratada e seguida. E é o único bom tecnologia Helioflex, que garante uma proteção avançada. Sai os UVA e UVB. Sequinha. Eu já escolhi como quero a minha pele nesse verão. E você, Neutrotim, recomendada por Depatologia.